Oiê, minhas patroinhas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, eu preciso explicar pra vocês todo um tour, né, que tá acontecendo aqui. Era pra eu soltar um outro vídeo hoje, né, que eu vou soltar pra vocês o Arrume-se Comigo da Beauty Fair, né, do evento que eu participei, enfim. Já tem um vídeo gravado de Arrume-se Comigo, só que eu mostro alguns lançamentos que ainda não podem ser revelados. E aí eu vou ter que gravar esse daqui, que é o que vocês estão assistindo agora, né. Um Arrume-se Comigo sem os produtos, porque senão eu vou ficar sem vídeo, né, de Arrume-se Comigo do evento, porque eu vou ter que esperar liberarem pra eu conseguir postar o vídeo pra vocês, e aí eu vou ter que gravar esse aqui agora. E hoje é o último dia de Beauty Fair, né, então vou fazer um Arrume-se Comigo aqui pra vocês, porque não pode faltar, e aí quando me liberarem pra poder falar a respeito dos outros lançamentos, aí eu posto pra vocês o vídeo, combinado? Então vamos lá, quem assiste o meu Arrume-se Comigo sabe que eu sempre falo a hora, né, pra ver o tempo que eu tenho para me atrasar. Agora, 9h57, tá, eu tenho que estar pronta, gente, 11 horas. Mas como sou eu e mais três meninas pra se arrumar, diminuiu a quantidade. Inclusive, se vocês forem assistir depois o outro Arrume-se Comigo, eu tô super corrida porque tinha várias meninas aqui no hotel, mas hoje já é o último dia de evento, algumas já foram embora, então hoje nós estamos mais tranquilas, porém a gente tem esse horário aí, vai sair umas 11 horas, e eu estou com o tempo curto, então bora pra mais um Atrase-se Comigo. Só que como as outras meninas também provavelmente vão se enrolar em alguma coisa, sempre acontece, então eu não vou me atrasar sozinha, né, mas bora lá começar a se arrumar pro último dia de Beauty Fair, gente. Chegou ao fim. Eu peguei lá na feira os produtinhos da Labela Liz, pra lavar meu cabelo aqui no hotel. Essa linha aqui, gente, eu nunca tinha usado, né, eu já usei outro shampoo e condicionador dessa marca, que foi Salão em Casa e Zero Freeze. Essa daqui é a Protect Color, que é um tratamento protetor da cor, né, então é pra cabelos coloridos, tá dizendo aqui máscara com proteção da cor para cabelos tingidos, protege a cor e confere brilho, né, como eu venho tonalizando o meu cabelo, então eu peguei esse tratamento e vou aproveitar, vou usar hoje, porque, gente, tô usando muita fonte de calor nesses dias, né, dois dias eu usei Babyliss, então, assim, preciso de um tratamento hoje, porque senão meu cabelo vai ficar uma palha, e bora lá lavar esse cabelico. Eu queria muito poder mostrar pra vocês, eu faço a passo lavando o meu cabelo, né, mas, gente, tive uns probleminhas aqui nessa parte do box, não vou conseguir colocar o meu tripé, eu até ia tentar, mas não deu certo, eu montei o tripé e não deu certo, então eu não vou conseguir mostrar pra vocês lavando o meu cabelo, né, que às vezes eu mostro, mas não deu certo, então vai ficar faltando essa parte, mas eu mostrei os produtos que eu estou usando. Pronto, gente, banho tomado, cabelo lavado, eu vou finalizar o meu cabelo de novo, gente, tô usando muita fonte de calor, misericórdia, quando eu chegar em casa eu tenho que fazer uma bela de uma hidratação, eu até fiz a hidratação agora aqui com a máscara que eu mostrei pra vocês, só que tô tão corrida, né, por causa do horário, que eu nem deixei agir nem nada, foi realmente só pra, né, tentar dar uma disfarçada. Eu vou usar esse protetor térmico aqui, é um lançamento, mas esse eu posso mostrar pra vocês, que inclusive ele apareceu no outro vídeo, é que tem outro lançamento no vídeo, entendeu? Já fica o spoiler aí. E aí, gente, ele é um bloqueador de umidade, ele forma uma película protetora no fio, aonde não vai penetrar água, eu tô doida pra fazer esse teste, inclusive, de colocar água, porque a água não penetra no fio, então vem dizendo aqui, spray capilar facilitador de escova, forma uma película invisível, que impede a penetração da água, permitindo maior duração da escova e um efeito liso e antifreeze prolongado, blindagem temporária, dura de quatro a cinco lavagens. Então, assim, gente, esse produto tá lindíssimo, é da Glatten, tá? Ele se chama H2O Block Fluido Anti-Umidade, é a que vem dizendo, assim, frizz nunca mais, liso e blindado o dia todo. Então, assim, chegou a hora de testar. Na verdade, eu já testei, só que eu vi que eu fiz coisa errada. O cabelo não pode estar molhado. Vem dizendo aqui, que o cabelo, ó, cadê o modo de usar? Em seguida, seque delicadamente com a toalha e retira o excesso da água. Então, o cabelo tem que estar úmido, sabe? Não pode estar tão molhado. E ele pede pra aplicar em sessões no cabelo, nas mestras úmidas. Depois eu faço uma resenha completa pra vocês, mostrando o teste lá da água, enfim, então bora lá a gente acelerar porque tá todo mundo atrasado já. Tchau, 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 tchau. Pronto, cabelo. Seco. Deixei presinho aqui pra não me atrapalhar na hora de fazer maquiagem. Vim fazer minha maquiagem, gente, aqui no quarto porque lá no banheiro tá muito quente, muito quente. E aí eu vim fazer aqui na mesinha a parte da janela, acho que até melhor por conta da iluminação. E eu vou acelerar aqui porque a minha maquiagem, vocês já conhecem, é exatamente a mesma de sempre. Tô usando esse hidratante aqui da Melu, de pêssego. Hoje eu estou com preguiça de me maquiar e não estou tão empolgada e animada quanto no primeiro dia pra fazer essa maquiagem. Então, eu vou acelerar aqui passar uma coisinha só pra não sair com cara de acordei, sabe? Só acordei e saí assim. Então, bora lá, meninas. Deixa eu acelerar porque eu já tô ficando atrasada. As duas meninas vão me matar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Terminei minha maquiagem. Gente, eu tô correndo muito porque agora já é 10h50 e a gente tá acelerando muito porque eu tava juntando as minhas coisas que eu vou embora hoje, eu vou pra evento e depois eu venho aqui buscar minhas coisas pra ir embora. Então, ainda tô arrumando as coisas e me arrumando. Maquiagem finalizada. Hoje, literalmente, gente, foi carinha de saúde, tá? Nem rímel embaixo eu passei, não passei sombrinha aqui, iluminador, nada. Maquiagem, cara de saúde. Literalmente. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui o meu look que eu espero que dê certo. Eu criei na minha cabeça, eu provei em casa e tinha dado certo. Eu espero que eu goste realmente, que é uma saia midi, ó. Aí lá tem uma abertura aqui e eu vou usar de tênizinho porque impossível usar salto, gente, nesse evento, tá? Tem meninas que ficam, mas chega uma hora que não dá, né? O bode marrom, porque eu tinha montado assim. Esse bode vocês já estão feios de ver, mas eu fiz a combinação com a saia e ficou legal, então daí é assim mesmo. E aí a saia tem um cintinho, ó. Tem um cintinho. E eu vou colocar o All Star mesmo que combina com tudo. A bolsa que eu vou levar é essa daqui. Eu ia usar uma outra roupa. Eu ia usar uma saia rosa, uma saia não, uma calça de afetaria rosa. Tem aqui. E uma blusinha, e um bodezinho preto. Só que aí, é... Ontem eu já estava de calça, né? Eu estava com a calça bege. Quem me acompanhou lá no... Nos stories viu que eu usei... O primeiro look foi um vestido que vai sair no vídeo que eu falei pra vocês que mostra os lançamentos. O segundo dia eu usei a calça bege com um bodezinho branco. Não tem conteúdo aqui pro canal desse dia. foi lá pro Insta. E hoje, que é a saia e o bode, tá? Eu espero que dê certo. Que eu não me decepcione. Que fique legal. Vou me vestir pra poder modelar esse cabelo o mais rápido possível pra sair com as meninas, almoçar e ir pro evento. Gente, ficou assim, ó. A saia de alfaiataria com o bode. Aí, como eu falei, vou colocar um tênizinho daqui a pouco eu mostro. Mas ficou assim. Fica legal de salto também, óbvio, fica super elegante. Mas também de tênis fica super despojadinho, né? Que é o caso de hoje que eu não aguento, gente. Eu mal tô querendo ir de tênis por meio de chinelo. Quem dirá eu ir de salto, né? Então, bora lá agora modelar esse cabelo. Eu tô aqui modelando meu cabelo, as pontinhas, né? Que hoje eu decidi deixar ele liso. Os dois dias eu modelei na... na Babyliss. Fiz ondinhas. Hoje eu decidi deixar ele liso. Por conta do produto que eu usei, né? Do... Do H2O. Pra poder ver esse efeito blindado no cabelo. E eu posso dizer que, gente, dá pra sentir a textura diferente do cabelo, sabe? Algo está... Algo está diferente. Quando a gente conhece nosso cabelo, fica mais fácil de saber se um produto realmente tá cumprindo o que ele promete ou não. Né? Eu conheço super meu cabelo. E eu consigo perceber que realmente a textura do cabelo fica diferente. Está macia, mas está diferente. Sabe? Acho que é por conta dessa película invisível que forma no cabelo. E conforme você vai passando a chapinha, a boca vai dando um brilho incrível nos fios, né? Você pode usar pra deixar o cabelo secando natural, sem problema nenhum. Mas, né? É um facilitador de escova pra poder também durar ali o efeito liso. Então, quando você usa fonte de calor, parece que é melhor ainda o resultado do produto, né? E olhem isso, gente. Finalizei aqui. Só vou fazer umas últimas... Os últimos retoques que às vezes ficam as partes um pouco marcadinhas. Que eu tava com a presilha, né? E aí eu vou fazendo esses retoques pra não ficar com o cabelo marcado. Mas, depois disso aqui, tá pronto. Ó. modelei. Deixa eu ver se tá de jeito que eu gosto. Esse lado aqui ainda tá... Não tá 100%. Esse lado tá me dando trabalho, viu? Desde que eu cortei, ele não tá segurando muito bem. Acho que agora tá bom. Deixa eu ver. Ó. ficou assim, gente. Não tem novidade cabelinho modelado, né? Ficou assim. Tá ótimo. Não vou... Não vou fazer muita coisa. É... Agora, vou aplicar um olhinho reparador. Não pode faltar, né? Eu não trouxe nada de cabelo. Gente, essa câmera tá muito alta. Agora sim. Eu não trouxe nada de cabelo. eu peguei as coisas lá na feira. Eu peguei esse olhinho aqui de figo. Que eu gosto muito. Dá pra andar com ele na bolsinha. Ó. Agora é só finalizar o cabelo com um olhinho. E estou pronta. Ah! É... Meus cheirinhos, né? Tem que sair cheirosa. Vou mostrar pra vocês o que eu vou usar. No outro vídeo eu mostrei. todos os meus cheirinhos e não posso postar o vídeo. Fica aí de spoiler pra vocês. Quem pegou no ar, pegou. Quem entendeu, entendeu. O que eu quis dizer. Estava dando spoiler pra vocês do porquê eu não pude postar o vídeo. Então, deixa eu pegar aqui os produtos de cheiro que eu posso usar e mostrar pra vocês, né? Vou usar, ó, hidratante de pitaia da Labotrate. Gente, esse hidratante... Deixa eu desligar essa chapinha pra ela já ir esfriando. Esse hidratante toda vez que eu uso... O meu namorado é muito observador, né? Toda vez que eu uso ele pergunta que perfume que eu usei. Sendo que eu só apliquei às vezes o hidratante, né? Ele fala que perfume você usou? Ele fala que tem cheiro de praia. E eu amo também esse cheirinho que dá essa sensação de, nossa, cheirinho de praia. É um cheiro perfeito. É o meu hidratante preferido do momento. É o que eu mais estou usando no momento. É esse hidratante de pitaia. E o sabonete líquido também. Eu tenho uma linha completa, né? Falando em linha completa desse de pitaia, aqui na viagem mesmo, eu encontrei no shopping que a gente tá indo almoçar lá e tinha uma loja que era uma perfumaria gigante. Eu encontrei o Bora Splash, gente, olha aqui. Bora Splash de pitaia, gente. Eu fiquei tão feliz quando eu vi, porque eu só tinha visto no Instagram, né, da marca. E eu não tava encontrando na perfumaria que eu costumo ir, que é a Goia. E aí eu ia comprar pela internet. Eu já tava doida pra comprar pela internet pra chegar logo, porque quando eu vi que tinha o Bora Splash de pitaia, eu falei, eu vou comprar. Quando eu vi na loja, eu falei, não, já vou levar já, porque eu sou ansiosa. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Se o hidratante já é cheiroso, com o Bora Splash, então, eu ainda tenho o sabor de líquido. Será que eu sou apaixonada por essa linha de pitaia? Meu Deus, é perfeita, maravilhosa. Muito, muito gostoso mesmo. Aí, eu passei o Bora Splash, mas eu gosto de passar um pouquinho de perfume quando é assim, porque o Bora Splash, vocês sabem, ele não é feito pra durar muito tempo. Embora, tem alguns Bora Splash que realmente tem duração de um perfume, né? Eu tenho Bora Splash assim. Esse, ele dura, mas não tanto quanto o perfume. Então, eu vou aplicar esse aqui que tem a fragrância parecida, também é cheirinho frutal. Aí, eu aplico só aqui nesses pontos estratégicos. Esse é o segredo, gente. Aí, a pessoa vai falar assim, que perfume você usou? Aí, você fez uma mistureba, criou o seu próprio perfume. Sou dessas, tá? E aí, esses são os meus cheirinhos. Agora, eu tenho que colocar os meus acessórios, né? Pra não sair sem nada. Vou pôr meu relógio. E os meus 437 mil brincos. Eu já estou atrasada, eu tô ouvindo as meninas batendo a porta, acho que uma delas vai bater aqui daqui a pouco. pra usar minha chapinha, porque a gente tá atrasada. 11h07 da manhã, a gente falou que ia sair 11h, mas até que a gente não tá tão atrasada. O primeiro dia, a gente atrasou mais, bem mais. Então, se nenhuma delas bateu aqui ainda, é porque eu estou no horário. E eu vou colocar agora também um colarzinho, acho que eu vou colocar o mesmo que eu usei todos os dias. Eita, agora a caixinha não quer abrir, que é mal tá. por causa do hidratante. A caixinha não vai abrir. Peraí. Arrebentar a minha unha aqui, né, eu não posso nem ver isso. Gente, a caixa não quer abrir. Eu vou desistir, eu vou sem, não vou ficar me matando aqui não. Acho que eu não, desisto, desisto. Consegui abrir, ó, coloquei aqui uma correntinha e pronto. Agora eu só vou pôr o tênis e juntar minhas mulamba aqui, porque eu vou embora. Agora sim, cabelo finalizado, look finalizado também, ficou assim, gente. Bem despojadinho, né? E é isso, gente, vou me despedir daqui das meninas hoje, vou me despedir desse quarto, gente, essa cama é maravilhosa, maravilhosa essa cama, vocês não têm noção. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo, um beijo, eu vou, mas eu volto.